Veio logo, veio logo, nós tamo é lá. Quatro pessoas foram presas na cidade de Porto com 5 mil reais em dinheiro. Papel bordado! O suspeito, ele estava vendendo entorpecente, porque tá no período de festa junina, né? Estava vendendo entorpecente pra poder ganhar dinheiro. E sabem que nesse período, todas as cidades no Nordeste, elas têm as tradições das festas juninas. O cara tinha a certeza de que ia vender e vender bem. Faturar um dinheirinho extra, uma graninha boa. Mas se deram mal, Felipe Reis tem os detalhes na tela do nosso MN40 Graus. A Operação Portum, realizada no município de Porto do Piauí, desarticulou pontos de venda de entorpecentes, que estavam sendo comercializados durante as festas juninas. Durante a operação, quatro pessoas foram presas. Agora passarão a ser investigadas pelo crime de tráfico de drogas. E também poderão ser autuadas. Muitas pessoas que moram no município de Porto, ajudaram a polícia civil com denúncias anônimas. Os agentes da DEPRE conseguiram apreender 300 porções de crack, maconha, cocaína, além de balança de precisão e material para a embalagem dos entorpecentes. Também foi apreendido 5 mil reais em dinheiro. Foram presas quatro pessoas, sendo um homem e três mulheres. Algumas dessas pessoas presas já possuíam um documento com tráfico de drogas e foram lavrados três autos de prisão em flagrante. A DEPRE e a Delegacia de Porto agradecem o apoio da população, que através de denúncias anônimas foi possível realizar essa investigação e essa apreensão na data de ouro. Principalmente, é importante ressaltar a apreensão dessa data, tendo em vista que a cidade está passando pelo período festivo, tendo iniciado essa semana os festejos. Então a gente acredita que com essa operação na data de hoje, tirando de circulação indivíduos envolvidos com o trato, e onde aumenta a oferta de entorpecentes à população, os festejos chegam mais tranquilos. Aí a delegada avisando que tudo vai correr com mais tranquilidade depois da ação da polícia. E se sabe, né, que você também pode ajudar, a população também pode ajudar fazendo denúncia. Rapaz, tu sabe de alguma coisa errada que está acontecendo, entra em contato com a polícia e faça a sua denúncia. Você pode ter a certeza que você vai ter um São João mais tranquilo se você também ajudar a polícia civil e a militar do estado do Piauí. Madrugada, os cabos batendo na tua porta, é um negócio ruim, né? Você dormir e já ficar perreado. Tem uns que ainda são educados que não batem, mas tem aqueles mais educados que chegam logo metendo o pé na porta e tem que ser mais educados mesmo. Nessa situação, porque tem certos casos que tem muita falta de educação, mas nessa situação o cabos tem que ser mais educados mesmo. Isso aí é arrombando porta, negócio de bater não. Bater não tem ninguém, não quer falar com o fulano. Vai logo.